As ruas e avenidas de Praia Grande ficaram agitadas e coloridas durante a 11ª meia-maratona Tribuna Praia Grande. O evento deste ano registrou recorde de público de todas as edições. Foram 3.500 corredores nacionais e internacionais nas provas de 21 quilômetros e 10 quilômetros. É um momento de fazer turismo e também de incentivar a prática esportiva, porque a partir do início desse evento, gradativamente, a gente percebe que ao longo dos anos, as pessoas correndo, se preparando durante o ano, incentivadas à prática esportiva e motivadas por terem um grande evento na sua cidade. Os atletas internacionais fizeram a festa. No masculino, o título da meia-maratona ficou com o queniano Edwin Kiprop. No feminino, primeira posição para a tanzaniana Shenwin Fadila. Representa um grande avanço na nossa cidade e o poder que ela tem de poder estar proporcionando isso aí para os moradores e para todos os corredores do estado e internacional. Mas, para a maioria dos participantes, independente da posição ou do tempo alcançado, cruzar a linha de chegada foi uma grande vitória e motivo suficiente para a comemoração. Obrigado. Obrigado.